Ele tem efeito anti-inflamatório e diversas doenças, desde a dor, a inflamação, mas também o câncer, a esquizofrenia, a epilepsia, todos têm mediadores inflamatórios. Ele tem efeito... Na verdade, o nosso sistema endocannabinoide, que foi descoberto na década de 90, então isso tudo é muito novo e justifica um pouco a ignorância dos médicos e da população também, em relação ao tema, ele foi descrito... Nossos canabinoides internos foram descritos em 93. Então, e é um sistema nosso de equilíbrio interno. Então, ele está envolvido na inflamação, está envolvido na proliferação celular, ele é fundamental no desenvolvimento cerebral, na formação dos circuitos cerebrais, ele está envolvido na memória, no prazer, no apetite. Então, ele está lá, inclusive, equilibrando a gente em situações, quando tem situações de estresse, situações ameaçadoras, situações... Então, o canabidiol, ele... e o THC, o tetraílico canabinol, eles são os principais protagonistas da canábis, mas existem mais 120 fitocannabinoides, que são os canabinoides vindos da planta, existem mais 300 terpenos, que são substâncias também que vêm da mesma origem dos fitocannabinoides na planta, mas que têm propriedades anti-inflamatórias, são os responsáveis pelo cheiro. Então, você vê esse cheiro intenso que a canabis tem, quem já viu, já cultivou, já viu, você vê que tem um cheiro que exala, assim, longe, no cheiro, e você vai ver uma planta e outra, você vê que os cheiros, até, né, quem conhece vai degustar como um vinho, como outro produto, são muitas substâncias que tem ali dentro.